E aí galera do TV Cifras, pra vocês te levar do Charlie Brown Jr. Tive pensando em me mudar, sem te deixar pra trás, yeah, resolvi pensar em nós, yeah, vou te levar daqui, vou te levar, yeah, vou te levar daqui, yeah, vou te levar, yeah, yeah, te levar daqui, yeah, aquele tempo ficou pra trás, eu nunca fui feliz ali, resolvi pensar em nós, yeah, vou te levar daqui, vou te levar, yeah, te levar daqui, yeah, vou te levar, yeah, te levar daqui, yeah, resolvi pensar em nós, vou te levar daqui, vou te levar, yeah, te levar daqui, yeah, vou te levar, yeah, te levar daqui, yeah, Beleza, né gente? Antes de começar, coloque a afinação desse jeito, ok? Os acordes utilizados nessa música são o power chord de Ré, o power chord de Lá, o do Ré com baixo em Fá sustenido, Ok? Não é do Fá sustenido com a quinta aumentada não, tá bom? Esse é um power chord da inversão do Ré. E depois, o power chord de Sol. Também foi usado o power chord de Dó, e o power chord de Fá. Também usei, para o refrão, para dar um timbre mais aberto, os acordes. Ré maior, Lá maior, Ré com baixo em Fá sustenido, deixei soar a nona, tá bom? Então, o nome do acorde vai ser Ré com nona e baixo em Fá sustenido. Sol maior. A introdução, eu fiz em duas partes distintas, mas elas são para serem feitas juntas, ok? Eu fiz só para que você pudesse ver as partes separadas, para eu não ter que fazer posteriormente, ok? Então, enquanto tem um violão fazendo a base, que é assim... O outro violão fica assim... Vocês puderam perceber que eu fiz essa parte bem reduzida. Eu fiz duas vezes só a base, e fiz a parte dessa introdução, o solo feito pelo violão, só a parte final dele. Agora, no lento, eu fiz ela completa, para que você pudesse ver, ok? Comentando com mais detalhes a base da introdução. Eu faço duas vezes o power chord de Ré, todas as duas vezes para baixo, toco o harmônico na sétima casa. e faço um swing para baixo, para cima, tá bom? Esse swing, ele deve ser feito com as notas abafadas. Se vocês perceberem, eu tiro totalmente a mão do power chord, mas só abafo as cordas, ok? Não está saindo mais o power chord. A mão está toda sem apertar. Está toda frouxa a mão, tá bom? Eu faço a mesma coisa em cima do Lá. E depois em cima do Sol. Vou fazer lento, para você estudar comigo, ok? No power chord da inversão do Ré, eu não fiz o harmônico, ok? Só fiz o swing, como vocês puderam observar. Essa mesma base é utilizada para o verso e para o refrão. No refrão, para não ficar fazendo a mesma coisa, eu coloquei os acordes com o shape que a gente conhece. Ré maior, Lá, Ré com baixo, Rá sustenido. Esse Ré tem a nona, tá? E o Sol. E fiz a levada assim, ó. Como é de prática nas minhas versões, eu não faço as partes que são repetidas, mas nessa eu abri uma exceção pelo seguinte. Eu precisava de mostrar para você como que nós vamos sair do refrão e vamos entrar de novo no verso. Ele sempre passa pela introdução, então foi por esse motivo que eu fiz um segundo verso. Ela tem um terceiro verso, que você vai fazer a mesma coisa, só vai trocar a parte cantada. Chegamos ao especial. No especial, ele modula. Ele cai para Dó e para Fá. Cai porque desce um tom, ok? A levada é a mesma do refrão. Tomando alguns cuidados, esse som vai sair sempre legal. Quais cuidados são esses? Abafar as cordas que você não quer que soem. As cordas que eu não quero que soem. Sexta, terceira, segunda e primeira. Eu só quero que soem a quinta e a quarta. O que eu faço? Eu dou uma leve movimentada no dedo indicador para que ele encoste em todas as cordas, mas só faço força para apertar a quinta corda. E a quarta corda eu aperto com o dedo quatro da forma normal. Para eu poder tocar todas as cordas livremente, sem pensar em... Tipo, tem que tocar da quinta para baixo, eu também dou uma leve encostada com o dedo dois na sexta corda para que ela fique abafada. E sempre sai esse som bem percutido e cheio. Por esse motivo, é bom a gente abafar as cordas. Ainda nesse especial, tem um riff. Acompanha na tablatura. E depois desse riff, ele volta para os acordes normais e para o refrão. Ok? Então é isso aí, pessoal. Bons estudos e até a próxima! Vou te levar daqui Vou te levar Te levar daqui